Ah! 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 Oh Bartolomeu, ainda está brincando na areia? Ah! Achando graça do quê? Ah! Engraçadinho Olha Bartolomeu, vamos para casa Vamos voltar antes que anoiteça Já não dá mais, né? Bom, vamos nessa Mamãe! Ah! 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 Foi legal ter conhecido a praia, né Bartolomeu? Será que a gente vai ter que andar muito até chegar em casa? Acho que não Ah! 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 Ah Ai, pensando bem. É melhor o mar ficar bem onde ele está. Puxa! Ai, ficou tudo molhado.